O portal AgroLink está em Porto Alegre acompanhando a segunda edição do Seminário FITUS. Eu estou agora com a diretora do Instituto e também uma das idealizadoras do evento. Clarice, me conta um pouquinho sobre a segunda edição, o que mudou da primeira para cá. Bom dia a todos. É um prazer enorme estar novamente aqui com o AgroLink, que é um grande parceiro do Instituto FITUS e do Agronegócio. E o que mudou do ano passado para este ano? Primeiro, o local do evento, que nós resolvemos trazer para Porto Alegre, mas em função de logística e de otimização do tempo das pessoas que se deslocam para um evento como o nosso. O segundo mudança é o foco da discussão. Este ano nós vamos falar de dano. Dano que a defesa sanitária nas suas diferentes áreas, da entomologia, da fitopatologia, da nematologia, da entomologia e da proteção de semente, traz no meio agro. Então, dando subsídio para as pessoas que vêm neste evento, que são consultores, colegas, agrônomos, técnicos e o pessoal das empresas, que são nossas parceiras, para que ele tenha informações para poder levar ao campo os porquês e qual o dano que cada um desses patógenos, ou cada uma dessas pestes, pode causar na nossa lavoura, num ano que foi extremamente positivo em termos de produtividade, mas que ainda a gente vê que estamos muito distante do potencial que a soja tem para o seu pico de produção, com o que nós efetivamente temos. Nós também fomos, no mês passado, no evento do SESB, no qual o Ballardin faz parte desse evento como sócio fundador, e vimos nesse evento que nós estamos já a mais de 100 sacos por hectare em produção. Isso significa que a nível de campo, não só de potencial produtivo, nós temos condições de produzir. E no campo nós estamos com média de 50 sacos. Isso significa que tem produtores que não atingiram esses 50, porque nós temos muita gente que colheu muito mais que isso. Então, a nossa função é dar subsídio para que a média do Brasil se eleve e que nós consigamos, então, ter mais produtividade acima dessa média. Clarice, falando um pouquinho mais do evento, nessa edição serão lançadas duas novas plataformas em parceria com o FITS. Me conta um pouquinho sobre essas novidades aqui para o Produtor Rural. Na verdade, a gente sempre se desafia a ter algo novo todo ano. Então, além dos dados que são inéditos, todos os dados são gerados dentro das estações e são inéditos, nós vamos falar de dano do que nós geramos efetivamente nas nossas três estações experimentais. Este ano, nós estamos entrando também um pouquinho mais forte na área de educação, na transferência de informação. E vamos lançar, então, a plataforma FITS Club Premium, que nós tínhamos já há cinco anos, o Clube FITS Free, que seria o FITS Club somente com 100 associados. O FITS Club Premium vem por duas razões. Primeiro, ter uma informação realmente muito qualitativa. E segundo, que a informação agregue valor. A segunda plataforma é uma parceria que a gente está firmando, firmou com o Grupo A, que é um grupo de editoração e de web bastante forte aqui de Porto Alegre, onde nós seremos os fornecedores de conteúdo técnico para essa plataforma. E faremos os cursos EAD, porque a era digital chegou, está aí para ficar. Então, o tempo que nós estávamos falando, que está cada vez mais curto, também está para quem estuda, para quem precisa da atualização. Então, essa plataforma veio para fazer cursos de curta duração, de média duração, ou de longa duração, todo ele EAD. Então, vai ser lançado hoje à tarde. E depois nós podemos, então, afinar um pouco o que é cada plataforma. Mas é para nós transferirmos o que conhecemos e que chegue o mais rápido possível para que os consultores levem aos seus produtores essas informações. Clarice, o seminário cada ano tem um avanço. Já estamos na segunda edição. Existe uma novidade? Já tem previsão, planejamento para a terceira edição do Seminário FITES? Seguiremos anual e o ano que vem será dia 5 de julho novamente. Eu conversei com Clarice Buelardin, que é diretora do FITES. Aline Merladetti, para o portal AgroLink.